Sejam muito bem-vindos ao canal e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como nós podemos vender a nossa pronta entrega de crochê e também pra facilitar as encomendas aí do nosso crochê eu vou trazer dicas pra vocês Ah, e vou falar também como dobrar de uma forma linda os nossos tapetes pra ficar bem apresentado aí pras nossas clientes no decorrer desse vídeo vou trazer as dicas e a última dica é essencial pra você realizar a sua venda aí de forma certa e ter o dinheiro no seu bolso se você não me conhece, meu nome é Sônia Dalva, venha comigo pra aprender a vender os seus crochês e ter muita renda extra já deixa aqui o seu joinha nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Ah, compartilha esse vídeo com quem tá precisando de ganhar dinheiro, seja da sua família, seja dos seus amigos compartilha aí nos seus grupos pra que outras pessoas também tenham oportunidade de ganhar dinheiro, de aprender a vender e ter renda extra e eu já vou começando falar pra vocês desses tapetinhos aqui que eu confeccionei pra venda e olha que tem aqui joguinhos e tem também peças avulsas e vamos falar então da primeira dica, primeira estratégia, como você pode fazer pra vender aí os seus tapetes de crochê o principal, a primeira coisa que você precisa entender, você precisa conhecer o seu produto pra você divulgar não tem como nós vendermos uma peça, vender um produto se a gente não souber falar sobre ele quem vende chá sabe explicar sobre os chás, como funcionam quem vende roupa precisa saber explicar o tamanho, o tecido, pra que serve, tudo isso precisa saber se é moda, se é tradicional, se tá em alta, enfim, a gente precisa saber falar do nosso produto e com crochê é a mesma coisa, eu preciso de saber apresentar pra minha cliente eu vou realizar essas vendas, eu preciso vender esses tapetes porque aqui tem dinheiro empatado, tem dinheiro envolvido e eu preciso vender esses tapetes e como vai ser a minha estratégia então, gente, é o que eu vou fazer eu vou falar pras minhas clientes, vou falar pras pessoas que gostam de crochê como é a minha peça, tamanho do tapete, formato do tapete pra que ele serve, onde ele vai ser mais usado, onde ele é útil tudo isso eu preciso saber falar pra minha cliente pra que ela possa sentir, ela possa perceber, imaginar o tapete na casa dela então eu preciso saber falar do meu produto essa é a primeira estratégia, a primeira dica aprenda a falar aí das suas peças o barbante que foi usado, inclusive que ele não solta tinta a gente precisa deixar bem claro isso e dar garantia pro nosso cliente sim, o meu barbante não solta tinta ele não vai manchar porque aqui eu tenho cores combinando olha pra vocês verem que lindo e como que eu posso dar essa certeza? fazendo a experiência antes teste aí o seu barbante e antes de eu confeccionar essas peças eu fiz um teste aqui com os meus barbantes pra ver se realmente não ia soltar tinta se eu poderia dar essa garantia pro meu cliente e você, já faz isso? deixe aqui pra mim nos comentários dessa primeira dica se você já faz aí o teste dos seus barbantes pra ver se realmente não solta tinta se a sua peça é de primeira qualidade ah gente, uma dica bônus aqui já de primeira uma dica muito interessante faça parzinhos, olha parzinhos de tapete um tapete maior e um tapete menor joguinhos de tapetes vende muito então se você tem o hábito aí de confeccionar tapete confeccione joguinhos de forma que você vai atender a sua cliente aí seja pro banheiro seja pra cozinha onde ela for usar você vai ter aí a opção de dois tapetes da mesma cor do mesmo modelo porém em tamanhos diferentes pra você facilitar aí pro seu cliente você pode também montar aí um pacote tem desconto comprando as duas peças enfim use a sua criatividade pra você realizar as suas vendas então conhecendo o seu crochê sabendo trabalhar usando estratégias certas de joguinhos por exemplo é uma ótima estratégia pra você vender duas peças de uma só vez a segunda dica que eu quero trazer pra vocês e a estratégia que eu vou usar pra vender esses tapetes é a seguinte vou identificar quem são as pessoas que gostam de crochê da minha lista de contatos sim eu vou realizar essas vendas sem ter que sair de casa da minha casa com o meu celular eu vou realizar as vendas desses tapetes de que forma? enviando para as pessoas da minha lista de contato que gostam de crochê então qual que é a coisa o que nós precisamos fazer? identificar gente quem gosta de crochê identificar quem gosta de tapetes e identificar quem tem condições de comprar o nosso crochê tudo isso precisa ser identificado não tem como eu vender se eu mandar essas fotos ou esse vídeo que eu for fazer sobre essas peças pra uma pessoa que não gosta de crochê pra uma pessoa que não tem condições de comprar o crochê pra uma pessoa que não tá nem aí pra casa dela eu não vou realizar as minhas vendas então qual que é a segunda estratégia que eu preciso fazer e que eu vou fazer pra realizar a venda desses tapetes eu vou identificar na minha agenda quem são essas pessoas que gostam de crochê que vão sim querer comprar as minhas peças querer comprar os meus tapetes pra essas pessoas eu vou divulgar tem também a forma de você vender e sair oferecendo isso é ótimo também e também dá certo se você tem facilidade pra sair aí no seu bairro na sua cidade e vender as suas peças principalmente se você mora em interior isso é muito comum de se fazer então saia pra realizar as suas vendas mas bata na porta de quem gosta de crochê porque se não com certeza você vai ficar frustrado vai ficar cansada e desanimada se você começar a bater na porta de quem não gosta de crochê e uma terceira sugestão terceira dica aí pra você realizar as suas vendas seja na pronta entrega seja na encomenda sugira sempre pra sua cliente uma outra peça dê opções pra ela por exemplo eu tenho aqui dois tapetinhos olha nós temos aqui um com detalhe e um sem detalhe então se você tem a pronta entrega você pode aí sugerir pra sua cliente esse joguinho e você pode também se você tá pegando a encomenda a cliente encomenda um tapete só pode sugerir pra ela também um tapete menor de forma que ela possa usar aí juntamente com esse tapete olha que lindo esse tapete com detalhe e nós temos esse aqui também sem o detalhe olha e também está formando aí um joguinho então é uma sugestão também pra você oferecer aí pra sua cliente ofereça duas peças se a cliente quer uma peça ofereça uma outra também pode ser que ela queira o joguinho pode ser que ela queira completar se for suplar por exemplo ofereça aí o suplar o prendedor de guardanapos ou porta copos pra fazer o joguinho aí pra sua cliente e isso vai fazer com que você faça um kit de desconto e cliente gosta muito de desconto nós gostamos muito de desconto e como eu falei no início do vídeo agora eu vou te passar uma dica de ouro uma estratégia perfeita pra vender a sua pronta entrega ou pra combinar aí de entregar as encomendas pra sua cliente como eu vou divulgar como eu vou fazer essa venda dessa pronta entrega gente eu vou escolher uma data especial do mês qual que é essa data especial do mês é a época do pagamento presta atenção é na época do pagamento que você precisa divulgar as suas peças na época que a prefeitura faz o pagamento próximo ao quinto dia útil início do mês são datas aí que você pode divulgar as suas peças oferecer pra suas clientes final de mês não é uma boa época pra você ficar divulgando por quê? porque geralmente o mês está acabando e o salário também já acabou então isso é comum isso é normal na família brasileira então pense aí na data que você vai divulgar e divulgue próximo ao pagamento início do mês próximo ao quinto dia útil enfim são datas aí do mês que você pode oferecer pra sua cliente as suas peças ou que você pode também combinar de entregar as encomendas então combine de entregar próximo ao pagamento da cliente pra você facilitar pra ela pra ela ter mais ânimo ela sabendo que naquela data ela vai ter o dinheiro pra te pagar essa é uma dica de ouro que você precisa colocar em prática pra realizar as suas vendas agora eu vou posicionar as minhas peças e mostrar pra vocês a forma simples e linda que eu faço pra dobrar os meus tapetes pra dobrar as minhas peças são sugestões aí me fale se você já faz de algum tipo desse que eu vou mostrar e se você não faz me fale como você dobra aí os seus tapetinhos pra eu também aprender com vocês pra gente interagir aqui nos comentários vou aguardar você me falar e vou amar ler a sua mensagem vamos então mostrar como a gente pode dobrar os nossos tapetes gente eu tenho aqui dois tapetes olha que posso vender ele como joguinho se o seu tapete tem essa etiqueta se você colocou etiqueta no seu tapete olha você pode dobrar de forma que essa etiqueta fique a amostra quando a cliente pegar a sua pegar a peça que ela encomendou ou seja pronta entrega também vou mostrar pra vocês nesse tapete aqui como nós podemos realizar essa dobra olha nós podemos fazer de algumas formas e a primeira delas que eu vou mostrar pra vocês é dobrar em três partes de forma de forma que a etiqueta fique pra cima se você tem uma embalagem grande você pode entregar desse jeito mas você pode continuar dobrando olha dobrar novamente a parte lateral já ficou bonito a parte do bico vou vir com a outra parte olha aqui é uma forma de você bem compacta de você entregar pra sua cliente a peça dela e pode também virar olha aqui a etiqueta vai ficar pra cima as duas formas ficam bonitas pra você entregar tanto mostrando a etiqueta se tem etiqueta se não tem não tem problema você pode também essa aqui já é essa posição olha só que lindo que fica eu vou fazer com esse outro tapete aqui da mesma forma olha dobro uma vez duas vezes agora nós vamos dobrar os lados de forma que o bico fica à vista ou mostrando a etiqueta e aí vai ficar desse outro lado agora eu tenho aqui esse modelo que também pode ser dobrado de uma forma diferente eu vou usar aqui esse mostarda pra mostrar pra vocês como nós iremos dobrar olha podemos fazer uma dobra na parte mais longa do seu tapete no comprimento do seu tapete pronto pronto agora eu vou vir com a lateral e com a outra lateral o bico vai ficar pra cima olha fica bonito pra entregar assim e também pra entregar essa parte olha aparece uma parte da flor outra parte uma bem centralizada é também uma forma de entregar os nossos tapetes uma forma de dobrar vou fazer com esse aqui olha pra vocês verem dobro de um lado dobro de outro outro lado puxo uma lateral puxo a outra lateral prontinho aqui o bico fica exposto se você tiver com a etiqueta aqui é um ótimo local pra você colocar ou fica dessa forma aqui também agora eu vou mostrar pra vocês vocês que também tem a forma de enrolar o tapetinho se são mais quantidades são 3 4 tapetinhos você pode enrolar que também vai ficar muito bonito ó você vai virar ele começar aqui na pontinha e vai enrolando como a gente faz com suplá também enrolou observem a etiqueta então se você vai entregar enroladinho você vai fazer dessa forma e colocar pra cima a parte da etiqueta dentro da sacola ou dentro de uma caixa de forma que fique pra cima a etiqueta e fica muito lindo também gente eu tenho aqui 8 tapetes pra eu realizar a minha pronta entrega e quero trazer agora uma surpresa pra vocês eu vou gravar um vídeo mostrando as estratégias que eu vou usar e vou também divulgar pra vocês como foram essas vendas através de um vídeo vou divulgar pra vocês explicando como eu consegui vender todos esses tapetes contar a minha experiência pra inspirar vocês aí também pra vocês usarem essas estratégias de venda vou trazer um vídeo então assim que eu conseguir vender todas essas peças mostrando pra vocês como eu fiz ok eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo compartilhe com as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo e principalmente com as pessoas que estão precisando ganhar dinheiro com o crochê e quem não está precisando de ganhar dinheiro não é mesmo um abraço pra todos vocês até o nosso próximo vídeo tchau tchau